E para falar com uma conferência de imprensa, não é fazer na Crioulo, depois se tem um ou outro, como está alguma entrevista para órgãos internacionais, o que está fazendo? Boa tarde a todos os caros jornalistas que estão lhes presentes, não mantenho de ouvir o professor. Obrigado a sua presença. Nós estamos ali, no ato, e para nós é importante o que está refletindo a posição de Madrinha G15. Depois do nosso conhecimento de sessão de plenário do Supremo Tribunal da Justiça, que, para resolver o contencioso e eleitoral, está na pasta de há três, seis meses, e que foi e obriga o Conselho Superior de Magistratura Judicial, através da Deliberação nº 1, 2020, de 14 de 5, ordenando que foi decidido todo o processo de urgência que está na instância do Supremo Tribunal, em especial que destaque o processo contencioso eleitoral interposto para o candidato derrotado do PRGC. Convocado na sessão de plenário, o seu vice-presidente, dia 15 de 6, é reunião e a consílio. que era para nós um mal álbum extemporâneo, considerado que um mal é ato contencioso e eleitoral, que não havia embalado na Disney, de mês de janeiro de 2019, e deve ser concluído na 48 horas, depois do pronunciamento da instituição da CNN, e continuando a ser um processo infinito, quer dizer, sem fim à vista, que não leva a perturbações de normal funcionamento de uma instituição tão importante, da soberania que suprem o Tribunal da Justiça. Lamentavelmente, o país inteiro continua a ser desbloqueado na esfera nacional e internacional, com um processo inacabado, e que põe em causa a paz e estabilidade almejado para o povo de Guiné-Bissau. Uma vez de 15. Tomando consideração de não responsabilidade política, vamos aproveitarmos a ocasião para bem pronunciar, e ao mesmo tempo para condenar, um ato tão vergonhoso, pre-votuado, por atitude antipatriótica, de vice-presidente do Supremo Tribunal da Justiça, senhor, juiz, conselheiro, doutor, Rui Nenê, que defende posição contrária, sem sustentabilidade legal, e que está violando a ética deontológica e, ao mesmo tempo, está aproveitando essa função enquanto vice-presidente para usurpar competência de juiz relator. Mas, um bilhão, no país, que o povo de Guiné-Bissau, está na sede oferecida uma oferta da desigualdade democrática. Na que o senhor juiz, conselheiro, doutor Rui Nenê, Rui Nenê, na impossibilidade de vincar essa posição, simplesmente, e resolvi abandonar a sessão, facto que tem possibilidade, apreciação do projeto de acordo, dando suspensa tão esperada sessão de plenário do Supremo Tribunal da Justiça. Análise de Madenja XV, notório podido, desbloqueio artificial dos atos que inicia sendo praticado em termos de normal funcionamento de uma instituição suma-supremo tribunal, tendo em consideração prejuízos e danos que não causam a noção guinense. Um apelo ao Ministério Público, enquanto detentor da ação penal e ao Conselho Superior da Magistratura, assim como outros instituições da República e assumem-se responsabilidades para que cobram as violações flagrantes das leis da República. e ao Ministério Público, esse é o alo de benção porque o país precisa de desenvolvimento social, cultural e econômico para o povo de Guilherme. Obrigado. Muito obrigado. Conorado, por favor. Para não, não passa a vossa convida o Dr. Nelson Morera, enquanto jurista e um dos elementos de gabinete de jurisdição que matem-nos a 15 e proferindo-se declarações que tem quadração para parte de jurisdição de jurisdição para o Dr. Nelson Morera, para mim começou a obrigado a tirar a máscara para vocês se vão ter tudo que quiser. Não, é assim, depois de termos acompanhado o Dr. Nelson de introdução dessa, brilhante de introdução do nosso colega a parte do Dr. Nelson de 1915 foi barbosa, mas bem tenta fazer um quadramento de facto do que acaba de dizer. Mas é já no cumprimento jurídico. foi um cumprimento dificuldade porque está escrito em português. E só para falar com uma... Dia 15, isso é uma que é relatável aí. País, povo no Rio em geral, comunidade e vinha-se na diáspora, comunidade internacional no seu todo, e especial CDO, o surpreendido mais uma vez com um espetáculo que no ponto de vista imprimente o concebido, executado no Supremo Tribunal de Justiça, para o juiz conselheiro, venerado Dr. Ruina, vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, numa altura em que a nós tudo em Aguínea, sem exceção, nós esperávamos o Comãe, o país, o Supremo Tribunal de Justiça, a vai descansando, o Supremo Tribunal de Justiça, na vai ter a coragem de decidir sobre o condensório eleitoral que pica o problema do Supremo já há mais de seis meses. o Supremo Tribunal se uma possibilidade eleitoral está prevê com tudo o que contenção eleitoral e ter esse regime especial que compactua que que regime normal sobre tramitação do processo ordinário nos termos do artigo 143 e 148. Ou seja, lei eleitoral está falando, não é? todo o processo de contenção eleitoral ter decidido na praça de 48 anos. Estando a referenciar aqui no 143, número 3 e 148, número 1, a amplidade eleitoral. E que aquilo a que não assiste, a que não assiste, um contenção eleitoral que dura mais de seis meses. Guineenses, caros jornalistas. Suma aqui no conhecimento do turismo de Roma, dia 29 de dezembro de 2019, e realizado segunda volta no pleito eleitoral que é eleições presidenciais. Suma aqui o conhecimento do turismo dito como a CNE no Ordem do Jurídio e entidade competente para organizar e gestionar todo o processo eleitoral, incluindo a competência de poder divulgar os resultados de eleições. Suma que está previsto no artigo 1º, assim suma na dívida do artigo 11º, ambos de lei eleitoral. ao determinado do eleitoral do pleito do dia 29 de dezembro e apurar o resultado, CNS, uma entidade competente, e contando quem ganha eleições. E falaram não tem algo em nós, estão a pôr-lo nas diferentes redes pedintes acompanharem. Até não podem pôr-lo em pôr-lo. E felicidade. Também não se estilhe vários recursos e avanços de felicitações que reconhecer que reconhecer é tal vitória de general com a R$1,000. E tal de não assistir neste período vários recursos que interposto na Suprema Federal de Justiça sobre condições eleitorais. Nunca por inumerei. Tio! E para referir como lei eleitoral mais uma que me fala que está falando de todo o tipo de recursos que devem decidir no prato de 48 anos. E que aqui não é pouca a pessoa. Não está dizendo a 6 metros. O que é que aconteceu com o Conselho Superior de Magistratura Judicial que um órgão que tem carga de gestão de toda a classe da magistratura através de se deliberação de Morumbar em 2020 e ordenar todo o processo urgente para é apreciado e decidido que certa durabilidade possível. Apesar que nós estamos na vizência de Estado e vizência de decretar com o Conselho Superior de Magistratura de Universidade que tem consciência disto. E falei que é possível processos urgentes sobre condições eleitorais para ele ficar mais de 6 meses e que é decidido. E que é possível providências cautelares que fica mais de um ano e que é decidido. A nós enquanto advogados no Ministério de Estatuto processuado no Constituinte está definido. Não congratula não se sauda que deliberação do Conselho Superior Administratura e convocado plenário de CNE marcado dia 15 uma sexta-feira com o nosso turno no assistir todos os conselheiros o convocado é bem. Foram 8 horas de intenso debate sobre a contenção. Mais e mais candidato que derrotar alguém toma conhecimento de existência de deliberação do Conselho Superior de Magistratura coordena pé processo urgente decidido o que é que ia fazer? A semelhança de existir o que não com o civil e entra com 4 incidentes do Supremo Terminal de Justiça. Essa é uma obra legisladora que notava com o civil tem manga de recursos que está pendente ora com o notário ele caminha aqui outro com o notário e vim aqui outro. Olha, isso se vi só como o Conselho Superior de Magistratura ordina pé processo contraciado e resolvi entre 4 incidentes. Primeiro incidente incidente de fiscalização de inconstitucionalidade. Segundo incidente incidente de impedimento sobre o venerário juiz conselheiro doutor Ladislao Clemente Fernando de Embaça. Terceiro incidente incidente de impedimento sobre o venerário juiz conselheiro doutor Mamadou Saído Baldeiro. Eu não falei de 5. Quinto incidente incidente de impedimento do venerário juiz conselheiro Lima André se eu falei de que incidente de anulação do convocatório. Parei, se um processo não vai apreciar e juiz tudo nenhum só vai participar do processo. Olha, olha como é que era ter a saída e falar no negócio que plenário cada tira tem no lugar e entrar com uma ação com incidente de anulação do convocatório. Mesmo assim, processo demitido e sorteado um juiz de relatório conferência de plenário marcada para sexta-feira sexta-feira o contrário e o contrário que é acontecido em terceiro recurso de PIC no Supremo e como diz a sexta é que acaba em ordem concluído o sábado esse não e tem que operar só que ter segundo afeira mesmo assim operar e ter segundo afeira e continuar o sobre segundo afeira o que é que vai acontecer e retomar a exceção no comprimento de que está previsto no artigo 700 do Código do Processo Civil assim suma 137 do mesmo código que o trabalho com o juiz que sorteado o processo e competir praticar tudo o ato relacionado ao processo é que capacia por supostos processuais dignidade do processo se recurso e deserto ou não e poder levar à conferência o que é que disse ali dentro da peraça na conferência o juiz que pode sortear o processo sobre a questão de incidente ele levou tudo para a conferência olha e chega à conferência mais uma vez e retomado aquela discussão que começaram na sexta-feira o juiz conselheiro o Rolín suma aquele relatado na ata referência que nós estamos a seguir entender como suma que eu consegui bloquear o sistema e falar que competência de juiz relatório suma que me falam aos artigos 700 e 137 que cagava do juiz relatório a competência e lá entender uma questão que tem sustentabilidade legal é que aceitar e suma que tem argumento para convencer suma que é relatado na ata pura e simplesmente que é 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 comunidade e decepção para poder dirimir que conflito de uma vez por todas o que é que nós está a assistir que é comportamento a semaneza que passa na Assembleia na nona legislatura transformar que é que vai para a tática do bloqueio mais uma vez essa inteligência transformada para o Supremo chegando à conclusão de uma designação de uma designação que é na Senhora Suprema que é na favor do Sérgio provavelmente então calque técnica bloqueio não abandonou não bloqueia o Supremo que decidiu foram seis meses num processo concluído decidido com 48 horas com tudo esses factos que não enumera não para falar com nada comportamento do venerário vice-conselheiro Dr. Rui Nené que relataram na ata então como substância na violação de normas previstas no artigo nome do estatuto dos magistrados judiciais do Conselho Superior da magistrada do judiciário que percepou como o dever do juiz desempenha que lealdade seriedade imparcialidade gênero que dignidade por função de um magistrado judicial e que aquilo que não olha é por função de que não olha nada o comportamento do venerário juiz esse comportamento do venerário juiz que está levando no presumir como alguém está na cumprida ordem ou a zenda oculta fazendo posição de um notário que apoia em causa interesse nacional o que é que tem que decidir lá fora aquilo com o magistrado está cumprido aquilo com o ordenado aquilo com o Estado assiste no momento e da trata de um comportamento que vive destruído em a indicação de justiça havia este ano dificultado cumprimento de deliberação do Conselho Superior da Magistratura coordena de apreciar e julgar todos os processos urgentes mormentes esse processo que aconteceu eleitoral sumem a trata de um comportamento público para nós todos no nosso sistema e que suscetível de violação de deveres de imparcialidade gera honestidade seriedade no desempenho em função do magistrado não é pela senhor procurador gerado pública no uso de si competência previsto no número 2 alínea do artigo 12º da lei orgânica do Ministério Público o que é que aquilo está falando ele está a falar com o Mato é a relação e que diz sempre apenas procurador e está a falar com o Mato para participar do Conselho Superior de Magistratura judiciar os crimes cometidos por magistrados judiciados no desempenho das suas funções suma com o Mato Fadá em função nesses que estão relatados na ata e que apoia em causa que dever de imparcialidade gênero honestidade seriedade de desempenho e funções do magistrado judiciar procurador gerado da República nudo de competência não pensa como é por se tratar de um comportamento público e dívida como se investiga com o nosso iliqueca na caça ao Conselho Superior de Magistratura judiciar não o recomenda recurso a se atribuições que está previsto no artigo 71 do estatuto do magistrado judiciar do Conselho do vice-presidente do magistratura que é o que ele está a falar? Numa situação de essa uma ação iniciar um processo disciplinar com vista para veriguar o comportamento desse magistrado que desempenha a função do vice-presidente e gosta enquanto substituto delegado do presidente do Supremo que está ausente do país senhores jornalistas não me responsabiliza a direção do Supremo do Tribunal de Justiça por tudo consequências que resulta de mais uma vez em manobra delatória que visa paralisa o país que visa põe em causa última esperança do povo e desta vez é processo apesar de seis meses que estará o Conselho Supremo de Magistratura ganha-se consciência em entender como é o processo tem que decidir e ordenar que é o processo decidido mas tem alguém que está no lugar para a terra jogou a casera do outro agente está no dificultado complemento de integração do órgão tão importante se não o Conselho Supremo de Magistratura por isso não é apenas Procurador-Geral de República não é apenas Conselho Supremo de Magistratura o uso de competência de cada noção deles o fim é comportamento que não estenda farto de assistir porque é processo e temos decidido há desse sentido como está ferido na si direito e recorrer a Supremo Tribunal de Justiça Supremo Tribunal de Justiça que é aqui dentro e tem que administrar a justiça e tem que decidir em função de fatos em função de elementos que tem e que a polícia está na fazenda não cansa é processo de 48 horas que está na fazenda mais de 100 meses não pensam como caros colegas que estão na Supremo Tribunal de Justiça é ter noção é sindicato via que é por recorrer para poder ultrapassar a situação muito obrigado muito obrigado muito obrigado doutor Nelson e não não combinei imprensa para falar como gostar está disposto a perguntas e respostas mas não é pedido tudo que não coloca questões para identificar nome e órgão que está pertence e para garantir só a gente se deram a TV África depois 10 semanas vindo a dar uma entrevista na profeia também sim sim não é para a garota mulher eu falo ali para ver questões da Supremo Tribunal de Justiça que tem na agenda ou está na exercício na pós e eu acho que é muito simbílio a carta de agenda autônica que é a primeira questão segunda questão e tem a ver com a questão de comunidade internacional não é só que é valor reconhecido a nível internacional através de SDAO também é reconhecido será que tem necessidade de continuar discutindo o processo de convenções onde há-se de ser e tomando a posse se uma presidente da República exerce a segurança e poder ver a senhora esta pergunta ok como eu disse as respostas as perguntas podem ser em português assim como as respostas podem ser em português e em periódico ok se uma questão colocada em periódico é que o problema não respondeu aqui porque até porque eu vim trazando e não comunidade não era só a primeira questão não fala com a é comportamento e talibano só no prosumir com a alguém está na cumprir a zenda do outro alguém e talibano no prosumir com a alguém está na desempenho a função de notar de um alguém o que é possível e que é possível não de tudo que é que o papel de norma de comunicação social como se que o processo decidido o país está perante um caos será que que caos que alguém se precavindo o Supremo o que é abandonado nós estamos a prosumir mas só em matéria e de competência do Conselho Superior de Magistratura e de competência do Ministério Público e de competência de Polícia Judiciária para se tentar saber o que está por detrás dessa situação de tudo e pensar como é fazer esse trabalho para entender elementos em função de factos que público que notório para não por ir sem a situação em relação a segunda questão não fala o comando Supremo Tribunal falaram várias vezes no nosso sistema jurídico e eleitoral Supremo Tribunal tem de ter duas fases a competência de organizar processo eleitoral divulgar o juratado e o CNE senhor jurista pode colocar uma questão ainda a falar mas o porquê que o CNE declarou que não o Marocis vai embora quem ganha alguém continuando a República Suprema quem que está conta quem ganha isso o CNE conta o Marocis ganha o nosso reconhecimento de comunidade interlocutiva no ponto de vista e que é o que não dá legitimidade ao Marocis legitimidade de generar o Marocis o Marocis enquanto Presidente da República e resulta de pleito eleitoral dia 29 de Dezembro na urna na urna urna dita e volta se o CNE fala o Marocis ganha se o resultado se a legitimidade resulta de urna agora é o conhecimento do Marocis que aqui te avisa mais uma vez reforçar a legitimidade que resulta de ato eleitoral de dia 29 que vale pena no continente do Supremo a falar vai acabar em pena mas suma para o Supremo e esse administrador de justiça a ir recorrer para o Supremo Supremo que pode nunca negar atender as pretensões Supremo que pode nunca negar atender as pretensões suma para não falar porque o recurso que atende pressupostos processuais é levado para a conferência porque ainda fala de pressupostos processuais objeto de recurso suma para não falar e que existe e que tem reclamação de mesa mas mesmo assim e é demitido levar a conferência uma vez que é demitido levar a conferência e que decidiu lá não espera como e vejo para decidir para falar como senhor candidato derrotado é burcoso para ter condições para ele em função de fatos que está descrito no requerimento de recurso mais questões? senhor senão dula a sala da sala do advogado no período de intervenção do ministério público e o policial de policial sobretudo há aqui que não disse a situação que também queriam intervenção presencial nesse momento não se não não falar e tem uma deliberação do conselho superior de magistratura coordenante para o processo decidido cumprimento de deliberação e tem alguém que me se põe que deliberação é que é que é não está na coisa bem não bem na ordem de comunicação social ele é falado diz que devem sair do supremo ele lança país no caos será que tem algum interesses ocultas nós estamos no prosumindo e por se tratar de uma prosumção cabe polícia judiciária ministério público bem virou a América fazer parte de investigadores mas tem que ser limpo se limpo por bem se limpo o que é que papel de polícia judiciária ora que não lhe descobri o que tem que devolver relevância criminal de que comportamento e devolver e dur se tem relevância criminal e tem relevância criminal e chegar ao ministério público o ministério público por sua vez tem levado a instância contente para responsabil para responsabilização criminal para investigar aquilo que está mais provas nossa alguma garantia é bem só que não tem elemento para falar isto e aquilo não porque é possível um processo de vida decidido a 48 horas 6 meses mostra como é normal mais questão Ah se cadê só para falar caro jornalista do interesse de Mareja 15 interesse de Mareja 15 e para salvar instituição da sobrevivência porque não no papel do Supremo Tribunal da Justiça seja qual for há hábitos que estão a praticar ou seja que a nós não concorda que não no papel de uma instituição de Estado de civilização é uma bandeira nacional isso significa que é indivíduo e que é bruto não tem que respira conduta que deve de dado em termos de andamento de uma instituição suma supremo tribunal e nessa base que a nós não adjunta voz que na várias ocasiões seriam e alerta e chamam atenção na sentido de e tem consenso entre supremo tribunal e CNS na direme qualquer que seja conflito eleitoral e na base desses que a nós não tem que não que nós para vacunar juízes que entendam por decidir esse processo que chegava de hora depois como o povo de Guilherme é capaz de continuar a ser por a feira é capaz de continuar a ser por a feira país precisa de desenvolver país precisa de respirar e precisa de uma vida melhor e é que não gostei de falar muito obrigado obrigado muito obrigado Bom fim de conferência de imprensa sobre atualidade política guinense não vim assistir conferência de imprensa sobre atualidade política guinense principalmente sobre comportamento do Supremo Tribunal de Justiça se não fosse convocar na sexta feira e foi adiado para segunda e hoje segunda feira um dos juízes supostamente ia abandonar a sessão e então não passa para estaca zero aquilo que hoje Madem G15 vem mostrar sua posição em relação a isso e aquilo que aconteceu hoje obrigado para a audiência e até a próxima sempre na linha da frente da informação de de novo de novo mais votado nas eleições legislativas e atualmente o primeiro partido da oposição guinense obrigada militares e até já tchau 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 tchau